Hoje eu vou estar ensinando a vocês a melhor farm de batata do Minecraft Bedrock 1.20, que é 100% automática, então bora pro vídeo. Bom, ela é 100% automática e podemos farmar batata, cenoura e até mesmo beterraba, menos trigo. Trigo, ela não consegue farmar. E bom, quem puder apoiar o canal VireMemos, vai estar ganhando alguns benefícios aqui e ainda apoiar o meu trabalho, mas quem não puder, ajuda com o seu like e a sua inscrição pra estar recebendo os próximos vídeos e as próximas farms. Então, beleza, você vai estar precisando aqui de uma área pra você fazer, uma plantação, obviamente. Vem aqui na área que você escolheu e quebra um bloco aqui e coloca um balde de água. Agora você vem com a enxada e usa ela, quatro blocos pra cada lado. Vai um, dois, três, quatro pra esse lado, um, dois, três, quatro pra esse lado, pra esse lado de cá e pra esse aqui também. Vai ficar desse jeito aqui. Agora é só você estar ligando aqui essas pontas aqui, ó, uma na outra. E beleza, agora é só você vir arando tudo aqui, porque um bloco de água consegue regar toda essa área aqui. Quatro blocos pra cada lado que um bloco de água consegue regar. Como você vê, ó, esse bloco aqui já foi regado aqui com aquela água. Beleza, agora você vai estar subindo aqui com algum bloco de construção de preferência, rodeando essa parte de cá. Na hora de chegar aqui, você puxa três blocos aqui, três blocos aqui. Agora você vem e puxa dois pra fora, completa aqui e puxa... Em vez de você puxar dois aqui, você quebra esses dois blocos. Vai colocar um baú duplo aqui. E agora você vem com quatro funis e quebra esses blocos de cá. Sobe um e vem um, dois, três. No caso não é quatro, seriam cinco funis. Você pode vir com um vidro, lembrando que isso aqui é só por decoração mesmo, você pode estar colocando qualquer outra coisa aqui. Aí você coloca vidro aqui em cima desses blocos aqui. Ah, no caso aqui, eu errei aqui, foi mal, porque o village não pode ficar nesses dois blocos aqui, ó. Você vai estar, na verdade, colocando esse funil aqui que tá conectado nesse baú. Você quebra o bloco da direita, coloca mais um e sobe um. Aí tem que ficar assim. Agora você vem e sobe com laje em cima desses vidros tudo aqui, ó. E aqui também, ó. Que é pra... O village daqui não tá vindo pra cá e nem o village que tá aqui ir pra lá. Aí você coloca um bloco ali e vem puxando aqui assim, ó. Opa, ali não. Vem puxando aqui, que é pro village daqui não ir pro outro lado. E aqui você vem completando com um alçapão e todos esses blocos de... Olha, agora você vem e coloca um bloco aqui, né. Um bloco só de apoio. Vem e coloca uma composteira aqui. Vem e coloca uma outra composteira aqui, ó. Mais ou menos, sei lá, pode botar aqui, ó. Pronto, coloca uma composteira aqui. E agora tá na hora de trazer os villages pra cá. E bom, os villages você pode trazer com carrinho aqui até aqui ou com barco. Você escolhe o jeito de trazer eles. E um village aqui dentro também. Aí eu vou tá colocando um village aqui e outro village aqui. Mas como vocês viram, eles não pegaram profissão. Por quê? Eu recomendo que você tenha no mínimo quatro camas aqui nessa vila. Que é duas pra esses villages aqui. Pra eles estarem identificando isso aqui como uma vila. Então sim, você tem que fazer essa farm aqui longe de uma vila, pelo amor de Deus. Ó, já identificou e já pegou a profissão. Aquele dali, falta só esse daqui agora. Olha lá, pegou a profissão também. Aí você vem e coloca mais duas camas em algum outro lugar. Só vou botar botando aqui mesmo. Você pode estar escondendo essa cama. Agora você vem aqui e coloca um bloco em cima dessa composteira aqui. Que é pro village não tentar subir aqui em cima e acabar quebrando a plantação aqui em volta. E em cima desse bloco mais uma laje. Se você quiser, você pode até tá quebrando esse bloco aqui. Em vez de colocar um bloco, você pode tá colocando alguma pedra luminosa aqui, ó. Tipo, eu botei cogumbrilho aqui. Você que escolhe. Pra poder iluminar aqui essa parte em volta. Tá, e agora como é que a farm vai funcionar? Você pega aqui o que você quiser. Plantar, tipo batata, cenoura e planta tudo aqui em volta. E o que vai tá acontecendo aqui? E agora o que vai tá acontecendo? A batata ela vai tá crescendo. Esse village aqui ele vai tá pegando a batata que tiver crescido. E quando ele quiser reproduzir, ele vai vir aqui nesse village. Vai tentar jogar pra ele. Mas ele não vai conseguir jogar pra ele. Ele vai... Todas as batatas vão vir aqui pra esse funil. E vai ser levada aqui junto pra esse baú aqui. Vou tentar pegar aqui o exato momento em que ele faz isso, tá ligado? Vou até tá jogando umas batatas aqui pra ele pra agilizar o processo. E vou ver quando que ele vai começar a fazer isso. Ó, 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 funcionando aqui. Funcionou na cara dura, filho. Ó, funcionou na cara dura. E eu vim aqui no baú agora, né? Você vê aqui no baú agora, ó? Tem isso aqui de batata. Lógico que eu fui aqui, tem um tempinho já, né? Tem algumas partes que eu acabei não pegando. Mas, ó, ele sim, ele entrega, mano. automaticamente você vai ter um baú cheio de batata, beterraba ou cenoura. E bom, aqui na tela vai estar aparecendo algum vídeo, se você se interessar clica nele e aqui do lado na playlist com todas as farmas que eu já trouxe aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até mais!